1, 2, 1, 2, 3, vai! Arco-íris incolor Nossa cama, edredom Minha boca, teu sabor Na varanda, em cor do céu Faz meu corpo sentir você chegar Sorrindo pra mim Dizendo que voltou pra ficar Me abraça tirando sua roupa e me seduzir Eu tento, não luto e não vou conseguir Me esquivar do amor que vai me possuir Você chegar Sorrindo pra mim Dizendo o quê? Dizendo que voltou pra ficar Me abraça tirando sua roupa e me seduzir Eu tento, não luto e não vou conseguir Me esquivar do amor na janela Me esquivar do meu quarto Uma imagem, uma dor Sentinela Sentimento Arco-íris incolor Nossa cama, edredom Minha boca, teu sabor Na varanda, em cor do céu Faz meu corpo Faz meu corpo sentir você chegar Você chegar Sorrindo pra mim Sorrindo pra mim Dizendo que voltou pra ficar Me abraça tirando sua roupa e me seduzir Eu tento, não luto e não vou conseguir Me esquivar do amor que vai me possuir Eu vou te guiar Mussolini Vamos de layar Laiá lá Laiar lá Là laueira Dizendo que voltou pra ficar Me abraça tirando sua roupa e me seduzir Eu tento, não luto e não vou conseguir Me esquivar do amor Vamos de layar Hey! Laiar lá Laiar lá Laiar lá Laiar lá Laiar lá Laiar lá Dizendo que voltou pra ficar Me abraça tirando sua roupa Me seduzir Eu tento não lutar e não vou conseguir Me esquivar do amor Mais uma! Vamos de bonança! Mágoa curtida sempre traz a dor Fazendo sentir O gosto amargo do fé O tamanho a desilusão Eu pensava que seria feliz E que um dia iria cortar O mal pela raiz Mágoa curtida sempre traz a dor Fazendo sentir O gosto amargo do fé O tamanho a desilusão Eu pensava que seria feliz E que um dia iria cortar O mal pela raiz Mas pode confiar A bonança irá despertar Trazendo um lenitivo pra dor Renascendo um amor de raiz Com certeza serei feliz Com certeza serei feliz Mas quem espera alcançar Pode confiar A bonança irá despertar Trazendo um lenitivo pra dor Renascendo um lenitivo pra dor Renascendo um amor de raiz Com certeza serei feliz Mágoa curtida Mágoa curtida sempre traz a dor Trazendo um lenitivo pra dor Trazendo um lenitivo pra dor Renascendo um amor de raiz Com certeza serei feliz Feliz Mas quem espera alcançar Mas quem espera alcançar Pode confiar A bonança irá despertar Trazendo um lenitivo pra dor Renascendo um amor de raiz Com certeza serei feliz Com certeza serei feliz Mágoa curtida sempre traz a dor Com certeza serei feliz Com certeza serei feliz Com certeza serei feliz Com certeza serei feliz Cinco minutos e pouco Cinco minutos e pouco